E aí, eu sou o Naila, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui com a Julinha. Tudo bom? E aí, pessoal, hoje a gente tá aqui no PKXD porque a gente quer fazer um desafio pra vocês. Sim, o desafio do vídeo de hoje é o seguinte, galera. Julinha, nós temos que pegar um pet nosso, só que é um pet específico. Um cachorrinho. E antes da gente pegar o cachorrinho, todo mundo tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Será que vai dar tempo? Ah, vamos ver, né? Espero que sim. Então, galera, vai rápido, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque eu vou pegar o meu cachorrinho agora. Olha, ele já tá aqui, ó. O meu travou. Já peguei, já peguei. Vai rápido, Julinha, que só acaba o tempo quando a Julinha pegar. Eita, travou, não tá funcionando nada. Ai, meu Deus. Então, galera, acabou o tempo, acabou o tempo. Deu bastante tempo pra vocês deixarem o like aí. Quem conseguiu, comenta o que, Julinha? O que a galera tem que comentar? Comenta pet. Pet. Comenta pet aí embaixo, galera, porque é a palavra secreta desse vídeo. E quem comentar essa palavra secreta vai ganhar um coraçãozinho no comentário. Gente, o que a gente vai fazer hoje? Nós temos que formar... Sabe o que, Julinha? O quê? Nossa, eu tô indignada porque travou muito o meu negócio do PKXD. Ah, não, mas você não consegue pegar o cachorrinho? Não, é. Travou muito. Apareceu uma tela que eu nunca vi na minha vida, mas tudo bem. Ah, não. Mas, Julinha, a gente precisa do cachorrinho porque a gente... Pra você ter ideia, o seu pet tá invisível na sua mão. É sério? Meu Deus, não acredito. É. Por que esse vídeo é de pet? Não, Julinha, mas a gente tem que dar um jeito de você conseguir pegar o seu pet. Porque nós precisamos... Não, mas agora eu resolvi. É sério? Então eu pego o cachorrinho. Vai, você tem cachorrinho na sua conta? Tá, vou pegar. Eu tenho. Ah, você tem todos os pets, né? Eu esqueci. Vai, então, Julinha, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vai, vai, vai. Deixa eu ver. Qual o nome dele? Ah, é dela, desculpa. Jurema. Ah, e ela tá solteira? Eu acho que sim. Ela não tá em busca de um namoradinho, não? Ah, deve estar. Ela pode ser namorada do Hot Dog. É verdade, eu acho fofinho. Júlia, então, agora sim, nós estamos com os nossos cachorrinhos. Nós temos uma missão. Nós temos que proteger a cidade do PKCD, porque agora nós somos a Patrulha Canina. É, e se tiver algum problema... Ó, já tem o detetive com a gente aqui, ó, Julinha. O detetive, ele vai ajudar a gente na Patrulha. Por quê? Porque eu vou aproveitar agora pra equipar o meu pet, o Hot Dog, com equipamentos de ninja. Porque eu tenho um guaxinim aqui, que é um guaxinim, né, galera? E ele também é um pet muito forte, inteligente. Então eu vou ter que equipar... Júlia, já sei como é que... Ah, olha só. Júlia, já sei, já sei, já sei. O que você vai colocar? A Jurema não tá muito doido de Patrulha, não. Júlia, eu coloquei o melhor... Eu já sei, coloca um headset nela. Porque assim, ó, eu coloquei um headset no Hot Dog. Porque agora, quando ele souber de alguma informação e ele estiver por longe, ele pode falar e a gente vai ouvir. Ele vai falar... Ah, uau, uau, uau. E aí a gente vai saber. Entendi, tô colocando aqui, calma aí. Gostou da minha ideia? Olha lá. Vixe, você tem que comprar, eu nem tinha. É, eu comprei. Olha o meu headset, olha que fofinho. E aí eles podem conversar, Júlia. Nossa, que top. Então vamos sair recrutando todos os cachorrinhos? Ah, vamos sim, vai. Pode chamar todo mundo. Deixa eu já falar... Tem como falar cachorrinho? Deixa eu falar assim, ó, cachorrinho. Vamos ver se o detetive tem cachorrinho. Aqui, 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 aqui. Tem mais cachorrinhos? Encontramos o cachorrinho. Aqui, linda. Nós precisamos de cachorrinhos. Cadê, cadê, cadê? Cachorrinho? Linda. Oi, linda. Ai, meu Deus. Ela é de quem? De quem que ela é? Aqui, Beto. Beto. Nossa, Júlia, está todo mundo formado. O detetive tem. Que top, Júlia. Deixa eu falar. Gostei do seu pet. Deixa eu falar. Gostei. Tem como falar... Não, tem como falar. Amei. Não, eu sei. Tem como falar assim, ó. Seu pet é muito bonitinho, ó. Vamos falar que o pet dele é muito bonitinho. Porque tá fofinho, né? O Beto. Hum, gostei. Beto é um nome legal. Eu também acho o nome bem engraçadinho. E, Júlia, então agora, nossa patrulha canina está crescendo cada vez mais. Só que eu não tô contente ainda. A gente precisa cada vez mais cachorrinhos. Então, vamos deixar copiado aqui cachorrinho. E vamos sair pela cidade chamando todos os cachorrinhos. Hum, vamos sim, vai. Então, vamos ver aqui que horas são no celular do PKXD. Ó, deixa eu ter que ver todas as novidades assim. Aí, tem que ver também isso aqui. Vamos ver. Eita, Júlia. São nove da noite. Ou seja, tá quase perto de três da manhã. E quando chegar três da manhã... No horário, muda? Não sabia, não. Eu acho que muda, Julinho. Porque quando chegar nesse horário, vocês sabem que aparece coisa estranha, né? Ah, nem me fale, noira. É, pois é. Então, vamos falar aqui pra todo mundo aqui cachorrinho. Porque a nossa patrulha canina, se vir... Ah, se... Assim, se aparecer algum monstro, a patrulha canina vai ver, né? É, pois é. Ó, vamos ver aqui. É, vamos ver com o Antônio. Oi, Antônio. Você tem cachorrinho? Antônio, Antônio. A gente precisa de um cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. Antônio. Ah, a galera tá toda na água, né, Júlia? É, pois é. Eu tô vindo aqui. Tá, vamos ver. Gente, vocês têm cachorrinho? Gente, gente, gente. Gente, cachorrinho. Alguém tem o cachorrinho, por favor? Cachorrinho. Olha, tem alguém saindo da água? Eu acho que ela vai pegar o pet, a Cristal. Olha lá, Julinha. Será? Ai, tem o pet de cachorro ali. Cadê? Ela tem, ela tem. Cristal, vem cá. Ó o cachorrinho. Mais um cachorro pro nosso grupo. Vem, 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 vem. Vem, Cristal. Júlia, eu acho que ela não quer entrar pro nosso bonde, não. É, eu acho que ela não tá vendo. Ah, não. Vamos atrás dela, então. Porque agora nós temos já cinco, né? Porque teve a Linda, o Beto, o Hot Dog e a Jurema. É, pois é. E ela tá indo pra onde? Ela pra casa dela, que tá entre as nossas casas, ó. Ah, tá. Que legal. Vamos falar aqui com ela. Vamos entrar. Vem, 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 Júlia. Vamos atrás. Oi, Cristal. Oi, Cristal. Cachorrinho, cachorro. Ah, Júlia, ela veio dar comidinha pro cachorrinho dela, que tava com fome. Ai, que legal. Eu vou falar. Cachorrinho. Oiê. E vou perguntar, Júlia, vamos ser amigos? Se ela falar que sim, é porque ela quer que entra pro grupo, né? É, pois é. Olha, ela mandou um beleza. Será que ela quer ser nossa amiga? Não sei. Ai, tomara. Tomara, tomara, tomara. Ele deu boa noite. Eu adicionei a Cristal. Eu vou adicionar também. É, ela mandou um... Será que o cachorro tá fazendo cocô? Eita. Eu vou mandar um convite de amizade também. Eu vou mandar a Juliana pra tomar água aqui. E, gente, falando em convite de amizade, se vocês quiserem ganhar o... É, quer dizer, se vocês quiserem ser nossos amigos no PKST, é só adicionar a gente, ó. Galera, o nome da Julinha é esse aqui, ó. Itbem Júlia. E o número é 000. E o meu é Noila YouTube. E também é 000. Então vocês adicionem a gente, porque a gente aceita automático. Então todo mundo que adiciona a gente, vai poder jogar com a gente quando a gente estiver aqui. A Cristal saiu do jogo. Não! Saiu. Ah, não. Boa noite. Eu não acredito. O detetive... Vamos pra cidade. O que o detetive fez? Vamos, ele tava falando boa noite. Ai, tá bom. Ô, Júlia, na verdade, o hot dog, ele tá com... Júlia, achei mais um cachorro. Achei mais um cachorro. Mais um cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho. O Scoop. Oi, oi, Mondo... Mondo... Qual é o nome dela? Mondo... Mondo... Davi, que você quer ser nossa amiga e entrar pro nosso grupo? Cachorrinho, 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 por favor, entra pro nosso grupo. É. Ih, Júlia, eu acho que ela não quer. Será que ela não quer? É, pois é. E o detetive desativou o pet dele. É. Galera, como tá ficando muito tarde, o hot dog tem que dormir também, hein? Eles têm que descansar. Os pets também merecem descanso, né, Julinha? É, é verdade. Eu vou lá pra minha casa. Vamos lá, Julinha, porque eu vou colocar o hot dog... Ah, oxe, eu vim parar na cidade. Como assim? Eu vou colocar ele pra dormir a... Eu não sei se lá em casa tem coisa pra pet. Eu já sei. Eu vou colocar ele pra dormir na casa da Julinha. Vamos lá. Eu tô bugada também. Eu também, eu tô voltando... Ué, Júlia, você tá vendo? Ué, o que que tá acontecendo? É, a gente tá voltando pro robozão. Enfim, é melhor a gente ir aqui no pet shop. Mas, galera, se vocês têm pets de cachorrinho e querem se juntar à nossa patrulha canina, igual a do desenho, né, que é um desenho muito legal, adicionem a gente no PKSD e venham jogar com a gente e peguem o cachorrinho de vocês pra gente formar a patrulha canina, né, Júlia? É isso aí, Naila. Vai ser muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e olha que o cachorrinho, ele tá com muito sono, ele vai ficar aqui um tempinho, tá? E não esquece de me seguir no meu Instagram pra ganhar um salve no próximo vídeo, de passar no canal da Julinha também e é nóis, galerinha. Eu vejo vocês, até a próxima, valeu, falou e dá tchau, Julinha! Tchau! Tchau, pessoal!